Hoje, aos 88 anos, Stênio continua a ler os roteiros e ensaiar personagens do mesmo cantinho. Só que desde 2013, não consegue levar esse trabalho para a frente das câmeras. Tarcísio Meiros, que inclusive outro dia falou sobre isso, né? Que hoje o autor não escreve mais para pessoas de idade, que é o caso dele, meu caso. Francisco Coco e outros grandes atores que nós temos aí. A última vez que Stênio teve destaque na telinha foi por um motivo incômodo. Cinco anos atrás, fotos íntimas dele e da mulher foram roubadas e compartilhadas na internet. Não é das coisas mais agradáveis. Não foi espantâneo aquilo. Foi invadido, né? Na época, ele e a esposa Marilene contrataram um advogado para descobrir o autor dos vazamentos. Mas depois perceberam que uma investigação só aumentaria o interesse sobre o assunto. Quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Esquece. Eu perguntei para a Marilene se a coisa ainda incomodava ela, se ela podia passar um limpa tudo nisso. Ela me acompanhou direitinho. Este não seria o único problema. Até março deste ano, o ator tinha contrato de exclusividade com a Rede Globo. E mesmo assim não era escalado para as produções da emissora. Stênio acredita que sabe o motivo. Tem um cara lá que a minha mulher explica com ele, o Silvio de Abreu, que ele hoje manda da dermaturgia, da telenovela da Globo. Então, ele é que é o diretor-geral. Eu descobri com o tempo que a partir do momento que ele entrou na TV Globo, eu parei de trabalhar. Então, ele escala quem ele quer. E, de repente, ele não gosta de mim, sei lá. Eu tenho um tipo muito brasileiro, ele gosta de uma coisa mais europeia, americana, não sei. Procuramos o autor Silvio de Abreu e a Rede Globo para falar sobre as declarações de Stênio Garcia. Mas eles preferiram não se manifestar. Polêmicas à parte, o ator quer voltar para a telinha. No ano que vem, ele completa 60 anos de carreira. E tem certeza que ainda vai reencontrar um espaço para celebrar a longevidade da televisão. Esse mês de viagem, estou louco para trabalhar. Porque é o meu alimento, né? É o que eu sei fazer, o meu ofício de ator. É o que eu sei fazer, o meu ofício de ator. É o que eu sei fazer, o meu ofício de ator.